Bom dia povo feliz! Ou boa tarde ou boa noite! Gente, aqui já é boa tarde! Quatro e meia da tarde, nós estamos no Parque Nacional Floresta Petrificada aqui em Utah e já começamos uma trilha e já tem flores que eu vi, então vamos ali comigo ver as flores. E ó, um lago gigante, gente, num ambiente tão seco, essa água é uma riqueza. Mas vamos ali comigo, então, ver as flores. Olha a alegria de quem está começando uma trilha e já encontra flores diferentes. Bem bonitas! E lá em cima, o meu cacto. E foi embora! Aqui, bastante cactos, gente, mas só com botões. Ainda nada de flores. As pedras revestidas. Pequenos girassóis. Pequenos girassóis. E as florestas, gente, florestas de pigmeus, que estavam no folheto. Árvores dessas podem ter até 250 anos de idade. São muito antigas, mas devido ao clima e o solo, elas ficam baixas. Crescem pouco. E a gente já chegou no verão, mas aqui está tudo atrasado. Provavelmente o frio demora um pouco mais para ir embora. E o Dócio está indo na frente e já vai apontando as florzinhas para mim. Ali, novamente, a rosinha. Muito linda, gente. E o jabuti ficou lá embaixo, perto do lago. Bem longe. Nós subimos um monte. E vamos subir mais um pouco. Para ver a floresta petrificada. Que vocês vão ver no vídeo do jabuti motorhome. Olha o espinhoso. Mas esse nem botões ainda não tem. E aqui é a coloração. Os líquens. Na descrição do folheto falava que são líquens com vírus. Um se alimentando do outro. Formam colônias e se espalham em cima das pedras. Mais uma vez o cacto. E olha a lindeza da florzinha. O pé é bem pequeno. Mas está cheio de flores. Aqui. Vocês viram no vídeo anterior. Bastante dessas aqui. Tem amarelinhas e brancas no mesmo cacho. E eu estou ofegante, gente. Subimos uma subida. Bem íngreme. E agora sim. A flor do cacto, gente. E olha só. Pezinho bem miúdo. Cheio de botões. Aquele grandão. Nada ainda. Só alguns botões. Olha. É bem miúdo. Esse aí é mais roliço. As folhas dele. E esse é o grandão. Que ainda não vi flores dele. E aqui. As plantas. Que eles falam que. Formam junto com os pinheiros. A floresta de Pigmeus. Aqui uma planta. Que a folha brilha de longe. Gente, olha. E aqui. Mais uma flor. Do cacto miudinho. E ali. Aquela planta. Embalada pelo vento. Tem só umas florzinhas na ponta. E embaixo já as dagens. E ali mais. Florzinhas. E novamente. As florzinhas. Com formato de. Esqueci o nome. Mas parecem pequenos girassóis. Nós agora estamos bem no alto. Subimos um monte. Agora a trilha fica um pouco mais suave. Que cansa, minha gente. Na subida. O corpo pesa. E ali. Tem sinal de cacto. Com flor. Outra vez. Olha. Aqui é mais um. Uma espécie de cacto. Eu já mostrei em vídeo anterior. Ele florido. A flor é muito bonita. Aqui está só com os botões. E ali. A outra. Planta. Ela tem um nome específico. Mas eu. Esqueci. E esses pelos. Gente. É para evitar. Ela. De desidratar. Pelo menos. É o que estava. No folheto. Aqui do parque. Olha. Aqui tem um monte. De cacto. Nada de flores. E aqui. Aqui. Soltando. Botões. E olha. Esse daqui. Certamente. Alguma flor dessas. Abriu hoje. Só que. Agora. Já está bem de tarde. Já são. Quase cinco da tarde. Então. Ela já está fechada. Ela só abre. De dia. E de noite. E fecha. E amanhã. Já serão. Outros botões. Que vão abrir. E ali. Novamente. O cacto. Também. Com as flores. Já fechadas. E olha. Olha gente. A árvore. Como que está. Olha a grossura que era. Olha a grossura que era. Então. Ah. É verdade. Era por ali. Deve ter passado fogo. Porque tem. Tem sinal de. De queimado ali embaixo. E ficou só um galho. E olha que interessante. Aquelas cascas ali. Soltando. É. Essa deve ser. Daquelas. De 250 anos. Essa é bem pequenininha. E tem mais ali. E novamente. A plantinha. Das folhas peludas. O destaque. É para brotação. Bem bonita. Verdinha. E olha aqui. Para cá. Olha só. Escondidinho aqui. O cacto. Esse está com a flor aberta. Bem bonita. E o filhotinho de pinheiro. Nós já andamos um monte na trilha. E olha. Olha que lindeza. Espécie de charutinhos. As florzinhas. E a floresta petrificada no canal Jabutima Torhome. Vocês vão ver. É incrível. Muito bacana. Pequenininha. Pequenininha. Bem charmosa. Colorindo. A beira da trilha. E ali o cacto. Na sombra. Olha. Eita. Aqui tem. Olha. Olha o tamanho do meu dedo. E olha o tamanho da florzinha. Até que essa é grandinha. Bem bonita, gente. E aqui. Linda, gente. E olha a quantidade de botões ainda por abrir. E ainda tem amarelinha junto. E aqui novamente. A de charutinhos. Parecem pequenos charutos. As florzinhas. E agora o vento pegou, hein? Aqui. Também tem florzinhas, ó. Olha. 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 Bem miúdinhas também. Aqui mais colônias de líquens com vírus. Pelo menos é o que indicava o folheto. Aqui dessa plantinha, gente. Eu já gravei ela com flores. Aqui. Nada de flores. Mas olha embaixo dela. O cacto, aquele lindo. Das flores vermelhas. Vivas. Muito bonitas. E agora temos que subir. E aqui, gente, ó. Nem se enxerga quase a planta. Só a flor. E olha só como a plantinha guerreira, ó. Olha onde que nasceu. Valeu a caminhada, Adócio? Aham. E a floresta de Pigmeus está aí. E nós já perto do fim da trilha. E aqui, olha só. As alaranjadas. Lindas, gente. Faz dias que eu gravei elas. Lá no caminho do Grand Canyon, eu gravei delas. São lindas, gente. Muito bonitas. Então, é isso, queridos amigos. Olha o vermelhão, tá? O bronzeado pomarola, que nem diz um amigo. Está grande hoje. Aqui já bastante calor e muito seco. E nós chegamos ao final da trilha. Já estamos bem próximos do estacionamento. E eu vou encerrando por hoje. Me despedindo de todos vocês. E que eu sei que muitos de vocês gostariam, né? De estar aqui também, passeando. Então, eu vou registrando e compartilhando com todos vocês. Um pouco das belezas. E vou me despedindo, agradecendo a Deus mais um dia. Mais uma oportunidade. A saúde. Pernas, vistas para enxergar os olhos, né? Para enxergar as belezas. E a companhia de todos vocês. Que me alegra, ó. Muito. Vocês estão no meu coração. Então, é isso. Muito, muito obrigado. Beijos, beijos. 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 Obrigado.